Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho com vocês e hoje a gente vai jogar o Super Mega Baseball 2, a produtora enviou aqui pra nós aí, então agradecer a produtora que enviou aqui pra gente jogar esse joguinho e se você quiser comprar tá aí o link da Steam pra vocês, beleza? Vamos aqui apertar play, rapaz eu vi um vídeozinho desse jogo e gostei cara, ele é meio cartoon, tá ligado? É um jogo diferente, eu gosto de jogo diferente, vamos aqui em exibir, vamos fazer um teste, eu não joguei ainda não tá, essa é a primeira vez aqui, eu não faço ideia de como jogo, eu posso escolher um time aqui né, vamos ver esse aqui, estádio, tem os estádios ali ó, faço a fotinha mostrando, Cara, namorável, eu vi um vídeo desse jogo, na própria Steam, já fiquei doido velho, que é um estilo de jogo totalmente diferente, tá ligado? E eu gosto disso, como eu já falei né, hum, cadê, cadê, cadê? Mano, eu só vou dar start velho, vai dar, ó, vai, caralho, tá muito bonito o jogo hein, é um cartãozinho muito top, ah, beleza, vamos ver o que a gente vai ter que fazer, eu não faço ideia das regras do Baseball, Ó, acho que eu vou rebater hein, acho que eu vou rebater né, ah, beleza, com o analógico esquerdo a gente vai movimentar a posição, tá ligado? Vou com o mouse, vou com a parada, hum, 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 tá, vamos apertar o A, ah, a gente vai ter que apertar A, beleza, ó, a gente vai ter que mirar a bola, já erramos a primeira ó, Já erramos a segunda, caralho, opa, a RS3 velho, meu Deus, eu sou muito ruim esse, calmo, 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 agora eu vou acertar, vai Cara, é difícil demais, mano, na moral, vocês não estão entendendo, eu tô olhando pra bola, vou olhar pra... É muito difícil Você tá doido, velho, que parada é essa, mano? Vamos, vamos aí, vai Caraca, que que é isso, velho Tá bom, essa que vai Você é doido? Errei as três, velho Eu sou muito bom nesse jogo Acho que agora a gente vai arremessar, hein? Tá, agora a gente vai arremessar Ahn... Eu versus a máquina, tá, vocês tem que entender isso Ahn, com analógico direito, agora eu vou arremessar essa parada E com a esquerda ainda a gente movimenta, pra onde? Tá, na hora a gente vê que porra é essa Puts A gente vai ter que movimentar e pegar a bola Que isso, mano, pega a bola, pega a bola, falta a bola Hum, agora a gente vai ter que apertar A, correspondente aos jogadores Uff Não sei nem o que eu fiz ali, mas calma aí Vou entender no jogo, calma Tá, aqui eu miro, aí eu quero que ela suma, beleza Aqui 37 Tá bom, tá bom Ele não bateu a bola, isso que é interessante Puts Bateu, mas não dei nada Mais uma, isso que é bom, mano Eu acho que eu tô fazendo errado, mas eu acho que tá certo Puts Pega, cidadão Puts Puts Ahn Tá, a gente recuperou a bola, hein Um, mesmo assim Não sei se a gente tá ganhando, cara Cara, que é muito ruim Porque você não entende a regra, tá ligado Só tô jogando a bola Hummm Fall ball, tá bom Deixa eu ver o placar quanto tá Tá, pra mim tá 0x0 ali, né Vamos ver Tá, foi um fall Cobrar essa bola 13 Pega, pega, pega Pega, pega Ele conseguiu chegar no outro carinha Parece que eu tô vendo Tá, uma reméiça, hein Tá, uma reméiça, hein Bola foi pra fora Tá, a bola vai descer um pouco, hein Cidadão Puts Agora que foi rápido Não vai não Zero, cadê? Ah, eles estão com um, né? Foi um pontinho que eles conseguiram, cara Tá, a gente tá entendendo o jogo agora, hein? Vamos lá, agora a gente tem que bater, beleza Vou olhar pra mulher atacando, ó Foi quase, foi quase Quase Nossa, cara, é muito difícil É muito rápida a bola, velho E mano, a lógica não tá muito bom Aí, ó Advanced Ah, ó Rose LB e LT Tô correndo, tô correndo Tá, a gente conseguiu correr um pouco Entendi Tá, vamos lá Corre, 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 corre Corre, corre Uh, quase que eu consegui correr de novo Ó, a gente já tá com ponto de ar, cara, hein, velho Tá, tá melhorando Tá melhorando, tá melhorando Comei Eu ainda acho que eu tô fazendo merda, cara Não sei porquê, meu Eita porra, deu uma coceirada ali Deu uma coçadinha marota Nada disso Vai correr não, tranchão Putz grila, mano Agora eu tô quebrando Hum, hum Aí o cara conseguiu Hum, hum Aí ferrou, hein Porra Quatrocentos e quarenta e nove, mano Conseguiu correr o ponto toda Que isso, a bola Que que é isso, mano A bola foi pra cima Que isso, esse jogo vai ficar muito grande, mano Tá, agora a gente vai ganhar Vai lá Muito rápido Tá, tá melhorando Uh, bateu na mão dela Não consegui Filhada, velho Pra conseguir completar Nem consegui Tá, bem difícil, calma Isso é louco Tá muito difícil controlar por aqui Tomou uma sapecada, velho Beleza, velho Os caras tão com Dezemóvel zero, velho Agora acho que é nossa vez de bater, né Hum, a gente tem que substituir, ó Beleza, calma Vamos substituir o cidadão aqui Que é isso aqui Substituir Exatamente Vai lá Quero ver agora, hein Ó, bom Bom que a gente vai acertar Agora já tô meio que entendendo as regras aqui, cara É porque a gente tá errando muito Então fica eles batendo, tá ligado Sempre batendo Ao invés de lançar Out, mano Vai, vai, vai Caralho, é muito difícil É muito rápido Strike 2 Quase Eu tava jogando pro cara errado Tinha que jogar pro cara lá lateral Tá entendendo, vai Muito rápido Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quase que eu consegui Quase Tá, vamos lá Vamos lançar de um jeito Que eles não consigam me pegar 3 Agora mais uma Só pra finalizar Toma isso, Alice Que? É eu que tô perdendo o ponto, mano Como assim? Eu tô achando que eu tô indo bem Eu vi um carinha triste ali, mano Que isso, jovem Tá, vamos lá Aí você tá de zoa, mano Pega essa bola, velho Poxa, tá rebatendo tudo Isso é louco Eu tô tomando aquela surra Bom, isso aqui Isso aqui é porque você sabe A gente é BR A gente não sabe jogar essa porra Até agora eu não peguei o jeito do jogo Pera que eu já tô jogando uns 30 minutos, mano Pra vocês devem estar aqui 10 minutos no máximo Cortando aí Tá fora do estádio Acho que já deu, né, mano? Já deu, velho O desgramado ali Tá me quebrando Aí, ó A gente tá bem A gente tá bem A gente tá Tomando de 33 a 0 Acho que é um É um belo de um placar, mano Vamos lá Puta que pariu, cara É muito lerdo, mano Ele não chega no local Tá, a gente correu um Pelo menos a gente correu um Conseguimos uma É, esse cara Eu perdi, mano Acho que eu perdi Pô, foi por pouco, hein, mano Que a gente ganha Vamos ver o placar Ó, 33 a 0, mano Mais um pouquinho Acho que de uns Dois, um ou dois Assim As duas rodadas A gente conseguir empatar, cara Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Do jogo aí Eu não entendi Foi porra nenhuma Mas é um jogo Massa, cara De se jogar, hein Se você souber Da regra do jogo Tá ligado? Como eu não sei Não faço ideia Mas deve ser o jogo Massa pra jogar, beleza? Se você quiser comprar Link na descrição Beleza? Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo